Galera, se liga só, o Urs Kalecinski participou desse videozinho aqui no canal do Greg Dulcet e cara, incrível né, ele tá com 122kg e um percentual de gordura de 10.4% vocês vão ver no decorrer do vídeo que o Greg mesmo mediu esse percentual de gordura 122kg é um peso aí bem legal, mas tem um detalhe muito interessante aqui cara que o Urs escondeu nesse vídeo, ele preferiu não mostrar e aí eu quero mostrar esse detalhe pra vocês e o questionamento que fica é o seguinte pô, pelo fato do Urs não mostrar, será que tá ruim ainda ou será que tá tão bom que ele vai aguardar pra somente mostrar no palco é sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, por isso deixa aquele like aí pra mim se inscreve e ativa as notificações se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e agora vamos lá ver o que é que o Urs tá aprontando rumo ao Mr. Olympia Bora! Galera, se liga só, eu já falei com vocês aqui sobre a importância de se vestir bem né cara muitas vezes a primeira impressão é a que fica e às vezes a maneira com que você se veste já fala sobre você antes mesmo de você dar um pio e eu quero indicar pra vocês aqui cara, uma das linhas que eu mais gosto aqui no site da Meet que é a linha Comam Frutas, tá aqui ó, diversas peças e modelos cara, camisa regata, camisa de manga longa, bermuda, moletom e tudo mais pra vocês aproveitarem e claro que vocês têm disponível aqui o meu cupom né que é o cupom IK, então dá uma passada lá no site sem compromisso tem um link aqui na descrição, veja as peças, confira se tem seu tamanho e se for fazer sua compra não esquece de usar o cupom IK, tamo junto! Pois é galera, tamo aqui no canal do Greg Dulcet cara o Greg que parece ter competido com o Urs né, ele bota umas fotinhas aqui no início muito interessante, umas fotinhas do Urs né, na sua época de mais juventude que o Urs é um cara jovem né e o interessante aqui é que o Greg ele fez duas paradas muito legais ele pegou ali um trechozinho do Urs pousando, fazendo algumas poses aí e também cara, ele aferiu ali o percentual de gordura do Urs, isso mesmo ele viu mais ou menos como que tá, olha lá eles lado a lado no palco aí ó muito interessante, tá vendo ó, o Greg ele é um cara muito conhecido no YouTube né ele tem mais de 1 milhão de seguidores e cara, é incrível, já tá beirando 2 milhões se eu não me engano ele tá com 1.8 milhão e o Urs participou desse vídeo aí, o Urs na sua sequência de crossovers muito legal até o Mr. Olympia olhando daqui cara, você vê que é um Urs que tá estufadaço né tá muito cheio, tá com muita comida, muita água e muito glicogênio e acaba que é um físico impressionante a grande questão aqui é que o Urs ele tá com 122 quilos e o peso que o Urs bate no Mr. Olympia, se não me falha a memória é 104 quilos, ou é 101 ou é 104 tá eu acredito que deve ser 104 então ele estaria ali né cara, cerca de 18 quilos é 18, 18 não né se é 104, 104 aí pra 122 dá isso mesmo, 18 quilos cara cara, impressionante né, olha só as pernas dele ali continuam marcando o peito ali bem cheio, os ombros também chamando muita atenção porém tem um detalhe aqui nesse videozinho que dá pra ver que o Urs se sente inseguro ainda quanto a sua pose de costas pela pose de frente aqui a gente já percebe né cara que o braço dele continua com aquele aspecto de que pô, poderia ser um pouco melhor mas eu pelo menos já consegui enxergar aqui um tríceps um pouco mais cheio né, os bíceps dele aqui são bíceps bem redondos e tudo mais, mas eu vejo um tríceps mais cheio porém a gente sabe que cara, tudo depende daquilo que ele apresentar no palco né olha só, o grande detalhe desse video é isso aqui ó olha o Urs, o Urs ele ao invés de fazer um back double bite se eu precisar de qualquer coisa do tipo ele vai lá e lança uma expansão do osal e o que eu achei interessante é o seguinte ó vejam vocês ele tá aqui, fez uma pose de frente e tudo mais e aí cara, de repente aparece ele fazendo uma expansão isso significa que foi feito um corte aqui nessa parte do vídeo né, e eu fiquei me questionando se não foi o Urs pedindo pra cortar essa pose de costas dele pra tentar né cara, meio que esconder esse que talvez seja o ponto mais fraco do seu físico porque o vídeo parece ter continuado ali né o vídeo parece ter continuado porque é um corte bruto assim ele tava numa pose de repente, pau, tá em outra pose ali não deu nem tempo dele armar e tudo mais só que eu continuei assistindo aqui esse vídeo e o Greg ele vai lá, pega o adipômetro e ele começa a fazer as medidas do Urs né então vai fazer ali as pregas cutâneas né cara pra ver mais ou menos como é que tá fazer a soma ali, colocar na fórmula e conseguir né, extrair o percentual de gordura do Urs Kalesinski e o detalhe é que o Urs ele continuou fazendo mais algumas poses cara então eu vou adiantar aqui ó, pra gente principalmente dar uma olhada nessa aqui ó ele vai fazer um push aí percebam como a pele das costas tá fina né geralmente essa pele é a que fica é uma das mais grossas do corpo na maioria dos atletas é comum que essa aí esteja um pouco mais grossa ele vai fazer ali essa da região dos flancos também que acaba sendo uma região que acumula muita gordura mas a gente percebe que no Urs ali ó continua fina também né cara a famosa supra ilíaca e cara, o interessante vai ser agora porque como eu comentei com vocês o vídeo parecia ter tido um corte e aí o Urs ele vai realizar mais algumas poses ó e vejam vocês, novamente faz ali um front double biceps e aí ele gira e agora sim ele faz uma remada ó agora sim ele faz uma remada mas novamente faz somente uma expansão de dorsal não fez nada de back double biceps ó, vamos dar uma olhada aqui tentar pegar alguma informação dessa remada né, aqui a gente percebe o seguinte não parece ter uma melhoria tão grande né, essa região aqui que é a região do latíssimo do doce especialmente pro back double biceps é uma região que conta muito e aqui no Urs não parece ter tanta melhoria qual que é o X da questão? o X da questão é que esses caras eles costumam evoluir demais aí no decorrer da preparação também né velho então isso aqui a tendência é que melhore tá mesmo estando estranho assim off a tendência é que em context isso continue a melhorar Igor, tu acredita que vai ser uma melhora expressiva ao ponto de você olhar as costas do Urs do ano passado e olhar pras costas do Urs desse ano e você ficar de boca aberta com uma melhoria tão grande? cara, sinceramente eu não acho, de verdade eu não acho eu acho que não vai ser uma melhoria tão grande eu acredito que ele vai trazer um pouco mais de densidade eu acredito que ele vai trazer ali um conjunto um pouco mais potente né um pouco mais competitivo mas de verdade cara, em relação a dorsal eu não acho que ele vai apresentar uma dorsal que faça ele ter ali tá ali no top 3 ou no top 4 até no top 5 de melhores dorsal do Mr. Olympia né acho que ele tem apostado muito no seu volume de braço o Urs é um cara jovem então ele tem apostado ali em algumas coisas tem pontos a melhorar bíceps, tríceps, dorsal e eu acredito que o grande ponto de melhoria pro Urs nesse momento visão do Mr. Olympia seja realmente aí os braços tá cara porque eu acho que a dorsal precisa de um pouco mais de tempo principalmente porque na dorsal ele não precisa só de espessura ele precisa de muita densidade né cara quando você olha as poses de back double biceps do Urs mesmo quando ele tá muito seco como foi o caso do Keio Pro no ano passado o Urs ele não consegue trazer aquela pele grudada de maneira com que fique muito nítido a separação entre os músculos sabe da maneira com que o Ramon traz mais ou menos não que ele precise que seja necessário ele apresentar aquele nível do Ramon mas é aquela questão da pele tá colada da pele fixar ali nos músculos e você conseguir observar cada delineado ali dos músculos de maneira com que você perceba né que a musculatura tenha também aquele aspecto de vivo aquele aspecto que eu chamo de aspecto de árvore de tronco de árvore né que é aquela boa e a velha densidade então isso eu acho que o Urs ainda não conseguiu de verdade eu acho que ele não conseguiu isso aí mas o front double biceps dele me deixou bem bem feliz aí acho que tá uma pose bem bonita sendo bem sincero tá acho que ficou uma pose bem legal voltar um pouco aqui pra gente ver também porque eu particularmente gosto muito dessa pose do Urs especialmente cara pela silhueta né que ele traz ó a perna ela fica muito grande né então fica aquele físico em X aquele frame em X muito bonito a dorsal dele parece estar ainda mais forte observem como aqui agora ela parece estar até saindo de um pouco mais baixo ó então no front double biceps eu acho que ele tem ali um poder muito grande e com essas melhorias sutis nos braços a tendência é que essa pose fique ainda mais competitiva agora pensando na pose de costas sinceramente eu não não botei muita fé não as poses de lado do Urs é bom mesmo com uma carência de braço mas de lado o braço dele fica melhor do que de frente e de costas e a pose de absentais é uma das poses que eu acho que ele é extremamente dominante ele pode vencer qualquer uma nessa pose então talvez nesse momento o Urs queira reforçar a pose de frente porque a de lado e o absentais ele já é bem potente e aí talvez a pose de costas seja a pose que fique como o maior defeito mesmo do Urs para a sequência da sua carreira beleza galera? então é mais ou menos isso aí cara que eu queria mostrar para vocês só essa curiosidade aí dos 10.4 de BF do Urs e dessa dorsal dele aí que pô não chama atenção e é isso cara deixem seus comentários aí o que vocês acharam será que vai dar bom para o Urs? será que isso aí é suficiente para ele chegar ali em Ramon e Sebum? ou ele ainda vai ficar ali dentro daquele top 3 mas sofrendo o risco de ser ultrapassado por alguém comenta aí rapaziada por um momento é isso estamos juntos é só o começo e até a próxima valeu